Aqui, Valerio Ramiro, eu vou ensinar para você como remover o seu antivírus mesmo que eu puder ir com senha ou quando tiver dando algum erro. Se você quiser ir para você com o antivírus mesmo com senha, vou deixar o site, eu virei na descrição para vocês seguirem aí, como remover a senha do seu antivírus. Aqui o antivírus instalado. E a ferramenta que eu recomendo é essa aqui ó. Vou deixar na descrição do site, vamos baixar aqui nossa ferramenta de instalação. Salvar. Quando baixou aqui, vamos reparar de trabalho. Se você tem um antivírus que está produzido com alguma senha e não está conseguindo instalar, você pode usar essa ferramenta aqui. Mas se você quiser permanecer com um antivírus e quer remover a senha, você pode tentar quebrar a senha usando um vídeo que está aí na descrição. Ou então se você está tentando desabilitar seu antivírus e não está conseguindo, você pode usar o vídeo na descrição também. Ele vai te ajudar a resolver esse tipo de problema. Mas se você quiser fazer esse instalamento com senha, você pode usar esse programinha aqui. Valeu? Está aí. Vamos criar nosso ponto de restauração aqui. Vamos criar aí o ponto. Vamos criar o nosso ponto aqui. Vamos criar aqui. Configuração e ativar ele aqui. Desativado. Vamos criar nosso ponto aqui para ter maior segurança. Avarse. Criar o nosso ponto. E aguardar criar ele. Pronto, o ponto já está criado. Vamos executar nosso programa para remover esse nosso Avarse antivírus. Clique no botão direito e clique em executar. Um administrador. Ele vai executar o programa para a remoção do Avarse. Avarse. Vamos colocar aqui executar. Sim. Ele recomenda usar essa ferramenta em modo de segurança do Windows. Ficar em sim. Ele fala que vai iniciar o computador para entrar o Windows em modo de segurança. Doidade para entrar, do lado Kurt! Vamos controlar que vou usar! Limão! Não! Colocamos o no mercado. Vamos lá. 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 Daí eles já detectam que eu estou aqui com a versão free, vou clicar em desinstalar. Lembra que teve outro idioma ali, escolheu o idioma aqui em cima, vou clicar em desinstalar. Vou clicar em desinstalar. Pronto, o Avast é removido. Tá aí, o Avast foi completamente removido. Tá aí? Compartilhe com medo e deixe seu like, se você for, deixe seu like e comente o vídeo. Valeu, tchau.